Não importa a quantidade de horas. Estudar é estudar pouco, mas todo dia. É pouco, mas todo dia. Não importa se você estuda muito, estuda pouco. Tem que estudar todos os dias, certo, pessoal? Então, não importa se é muito, se é pouco. Eu vejo gente falando aí, ah, eu estudo oito horas por dia. Pra mim, hoje, oito horas não significa muita coisa. Porque pra mim tem que ser oito horas de qualidade, não oito horas de quantidade. E uma pessoa que pega direto oito horas, minha gente, pelo amor de Deus. Vocês acham que uma pessoa que pega oito horas seguidas, vai chegar na quarta hora e vai estar totalmente concentrado? Vai nada. O nosso cérebro sempre arruma uma maneira da gente buscar fazer outra coisa, se não estudar. O estudo é menos interessante do que qualquer outra coisa. Esse aqui é o problema. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, a pessoa dizia assim, estudar dói, dói muito e por muito tempo. Agora, eu não vi uma pessoa dizer que o estudo matou alguém. Então, carregue isso pra vocês. Vocês não estão fazendo aquilo ali pro resto da vida de vocês. É por uma temporada. Depois daqui, vocês vão desfrutar daquela farda branca, bonita, aquele uniforme lá, o 4.5, o 5.5, o vestido de gava. Quem for casar e for da marinha, vai botar uma roupa de gava. Cara, se imagina naquele salário bruto lá no final do mês, aquele contra-cheque. Ô, que beleza. Vai ter esse risco aí de não ter o salário, não cair na conta. O meio militar é isso. Antes de pensar somente nisso, pensa antes no processo. Pensar no processo é fundamental. Você ter a alegria do processo pra desfrutar ainda mais da alegria de receber o salário, de vestir a farda, de liderar uma equipe, de chegar no final do dia e ter a satisfação do trabalho bem feito.